Ticuna Mini DJ e JR Produções de Campo Alegre Ticuna Mini DJ e JR Produções de Campo Alegre Ticuna Mini DJ e JR Produções de Campo Alegre Ticuna Mini DJ e JR Produções de Campo Alegre Ticuna Mini DJ e JR Produções de Campo Alegre Ticuna Mini DJ e JR Produções de Campo Alegre Sous-titrage ST' 501 Tama né, ele tava malu ancha da vidum e chão taim Tama né, chego machai kata mai chego Tama né, kundani e chapa achi Cheiro vena chão ku taim gu Tama né, rejama ku ama kegu Re na me echi e ama kegu Ruta cha ju mo e, ruta cha ju mo e Ritu paname e, gu ta ku o cha Tama né, mo e echi Cheiro vena kegu Tama né, chego machai kata mai chego Tama né, chego machai kata mai chego Tama né, chego machai kata mai chego Tama né, chego machai kata mai Ritu paname e, chego machai kata mai chego Tama né, chego machai kata mai chego Tama né, chego machai kata mai chego